Fala aí, aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre dutos não circulares e perdas localizadas. Vamos lá? O exercício diz o seguinte, trocadores de calor consistem frequentemente em muitas passagens triangulares. Uma passagem é mostrada na figura com L igual a 60 cm e seção transversal em formato de um triângulo isósceles de comprimento lateral A igual a 2 cm e ângulo beta igual a 80 graus. Se a velocidade média é 2 m por segundo e o fluido é óleo sai 10 a 20 graus Celsius com Rho igual a 870 kg por metro cúbico e viscosidade 0,104 kg por metro por segundo, calcule a perda de carga global Bom, primeiro passo é a gente entender o que está acontecendo nesse enunciado O que a gente tem aqui nessa situação? O nosso fluido que está escoando, ele escoa num duto que não é circular. Ou seja, a seção aí desse carinha é um triângulo, como está mostrando no nosso enunciado E aí esse triângulo é isósceles e os lados que são iguais, esse lado A, ele mede 0,02 m, beleza? Já passando para o sistema internacional. O beta, que é esse ângulo aqui, o ângulo entre os dois lados iguais é 80 graus. Bom, além disso, foi dado o tamanho aqui, o comprimento do tubo, né? Do duto, no caso, que é L igual a 60 cm, também passando aqui para metros, é 0,6 m e a velocidade do escoamento é de 2 m por segundo Ok, e aí está sendo pedido a perda de carga global que é fator de atrito vezes L sobre D, velocidade ao quadrado sobre 2G Mas bem, aqui não é um duto circular, então quem seria esse D no duto que não é circular? Bom, é aí que a gente vai para o nosso passo 2, que é calcular o diâmetro hidráulico Então, já que o nosso duto não tem um diâmetro comum, a gente vai calcular o diâmetro hidráulico, certo? E aí, ele é definido por 4A sobre PM Bom, A é a área de seção do duto E PM é o perímetro molhado, ok? Bom, então vamos ver o que é isso daí Primeiro, vamos mostrar a nossa situação O que acontece? Qual é a área da seção aqui do duto? É um triângulo E é um triângulo, né, que a gente tem aí o beta Então, a gente vai calcular a área por essa fórmula aqui A biceno sobre 2, beleza? Bom, e como é um triângulo isósceles Esse A e esse B, né, que são os lados aí que a gente está trabalhando, né, entre esse ângulo Esses lados são iguais Então, é A vezes A Então, a gente fica com A ao quadrado, certo? E aí, com A ao quadrado, o que a gente tem? Bem, substituindo já o valor de A A gente tem que a área do triângulo é 0,02 ao quadrado Seno de 80 sobre 2 O que me dá quanto de área? 1,97 vezes 10 a menos 4 metros quadrados Porque a gente já está usando o sistema internacional Show de bola! Sabemos, então, a área aí da seção do duto Agora, a gente precisa saber o quê? O perímetro molhado Para finalmente saber o diâmetro hidráulico Bom, como não tem informações sobre o preenchimento do duto Ou seja, se ele está 80% preenchido Não tem esse tipo de informação A gente vai assumir, fazer a hipótese De que ele está completamente preenchido Ou seja, o perímetro molhado vai ser o perímetro total aí do nosso duto Ou seja, vai ser o perímetro do triângulo inteiro, certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso Calcular esse perímetro molhado Para calcular, a gente vai ter que usar aí, então, o nosso triângulo, certo? E aí, o triângulo, o perímetro dele Vai ser o A mais A mais C, certo? Então, aí, o que a gente tem? A gente já tem os valores de A Mas a gente não tem ainda os valores de C, né? E aí, como é que a gente vai achar pela lei dos cossenos? Olha só, a lei dos cossenos diz que o C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado Menos 2AB cosseno de beta Repara que isósceles, então, o B é A, certo? Então, com isso, a gente vai ter que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado Ou seja, 2A ao quadrado menos 2A ao quadrado cosseno de beta E aí, então, a gente tem que C ao quadrado é 2A ao quadrado em evidência 1 que multiplica 1 menos cosseno de beta, certo? Daí, substituindo os valores, já, já, né? Substituindo os valores de A e de beta A gente encontra que o C é aproximadamente 0,0257 metros Então, a gente tem que o perímetro molhado vai ser, né? A mais A mais C A gente já tem todos esses valores Substituindo, dá que o perímetro molhado é 0,0657 metros Bom, agora que a gente já tem o perímetro molhado E a gente já calculou a área A gente pode, sim, calcular o diâmetro hidráulico Que é quem a gente quer saber nesse passo Bom, o diâmetro hidráulico, que é 4A sobre o perímetro molhado Lembrando que a gente acabou de encontrar a área e o perímetro molhado em si, certo? Daí, a gente vai substituir esses valores e encontra que ele é aproximadamente 0,012 metros Show de bola! Encontramos, então, o diâmetro hidráulico Agora, a gente quis encontrar ele para calcular a perda de carga, né? Porque a perda de carga é esse F L sobre D V ao quadrado sobre 2G A gente tem o L e o V do enunciado Calculamos o diâmetro hidráulico Mas quem é esse F? Esse F é o fator de atrito E o cálculo dele depende do Reynolds Ou seja, depende se o escoamento é laminar ou turbulento Então, vamos lá calcular o Reynolds Que é o nosso passo 3 Bem, com isso, a gente tem que o Reynolds é rovd sobre mi E, de novo, a gente não tem o diâmetro A gente tem o diâmetro hidráulico Que é uma correção E aí, porque o nosso duto é não circular Aí, então, a gente vai ter A gente vai substituir esses valores Encontra que o Reynolds é aproximadamente 200,7 Beleza? Como esse valor, ele é o quê? Menor do que 2.300 Então, laminar ou turbulento? Como é menor que 2.300 Ele é laminar, certo? E aí, então, a gente vai poder usar essa tabela para encontrar o F Que tabela, Giovana? Esta daqui Tcharam! Essa tabela aqui, ela pode ser usada justamente quando o Reynolds é laminar Ou seja, Reynolds menor que 2.300 E olha só A gente tem aqui, justamente, triangulares ósceles Também tem a opção aqui de retangular Mas o nosso caso é triangulares ósceles Então, aqui a gente tem, ó A partir do teta, a gente pode calcular, ó Fator de atrito Então, vamos lá Mãos à obra para o passo 4 Que é calcular o fator de atrito Ok? Bom O que está acontecendo aqui? Vamos trazer a nossa tabela, certo? Olha só A gente vai usar esse lado aqui do triângulo isósceles E repara que essa daqui é a nossa situação Na nossa situação, o beta é 80 graus Repara que na tabela Aqui a gente está lidando, essa abertura é 2 teta Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que 2 teta é igual a 80 graus Então, o teta é igual a 40 E olha só quem vai estar aqui, ó Teta Então, vamos buscar aqui O teta igual a 40 A gente tem F vezes Reynolds Vai ser igual a 52,9 Então, é justamente esse valor Que a gente vai utilizar Né? Pela tabela, ele é 52,9 E como a gente já calculou o Reynolds Que é 200,7 A gente encontra que o fator de atrito É aproximadamente 0,264 E com isso, a gente tem o fator de atrito E o diâmetro hidráulico Então, a gente pode calcular a perda de carga Vamos lá? Esse é o nosso passo 5 Calcular a perda de carga Que foi pedida no nosso enunciado A perda de carga, né? Que é dada por essa fórmula Agora que a gente tem todos os valores A gente substitui Certo? Lembrando que o nosso probleminha É esse daqui, né? De duto triangular isósceles Substituindo todos os valores Que estão no enunciado E os que a gente acabou de encontrar A gente tem que a perda de carga É 2,69 metros E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí?